Nesse vídeo eu vou te explicar de uma vez por todas, do jeitinho que você gosta de aprender aqui no Filosofares, o que significa ciência para Aristóteles. Vamos lá? Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares. Como vocês viram aí no início do vídeo, vamos falar sobre ciência em Aristóteles. Vamos pormenorizar tudo, vamos explicar, correlacionar, vamos dar as palavras no grego, daquele jeitinho bem didático, que vocês sabem que o Filosofares é capaz de fazer. E falando em o que o Filosofares é capaz de fazer, eu quero convidar vocês para conhecer o nosso trabalho em outras plataformas, em outros lugares, mas que está tudo reunido no nosso site www.filosofares.com.br. Você vai encontrar textos, você vai encontrar wallpapers, você vai encontrar resumos, você vai encontrar mapas metais, você vai encontrar também a nossa lojinha de produtos físicos, que eu estou mostrando para vocês aqui hoje, essa camiseta que é de lá, da nossa lojinha, que é uma estante com os livros, ou as lombadas, né, dos livros do Nietzsche. Para você que sabe que esse canal aqui, ele tem a predileção pelo Nietzsche, essa primeira coleção de camisetas nossa tem essa temática nietziana. Dá uma conferida lá, porque tem outros modelos de camiseta, mas também tem outras cores, tá bom? Além de bótons e canecas. Além disso, já que eu estou pedindo coisas, já vou aproveitar para pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal se vocês são novos por aqui, e também não deixar de apertar o sininho das notificações, porque isso é importante para que o nosso canal se torne relevante na internet. Quer comentar? Quer compartilhar? Isso ajuda muito mais ainda. Quer se tornar membro desse canal? Aqui embaixo também tem o botão torne-se membro, e aí você apoia bastante o nosso trabalho. Bom, a palavra grega para ciência é episteme, tá? E ela se refere a um tipo específico de conhecimento que é fundamentado e também sistemático. Na filosofia aristotélica, a ciência é vista como um empreendimento racional que busca compreender a realidade por meio da investigação lógica e empírica. Aristóteles concebia a ciência como uma busca pela verdade através da análise cuidadosa das causas e dos princípios que governam o mundo. Tá, mas quando se fala de ciência, a gente logo pensa ali no termo com uma significação moderna, né? Laboratório e tudo mais. E por isso aqui, logo no início, eu vou diferenciar essa ciência da ciência atual ou moderna para você. A principal diferença entre a noção de ciência de Aristóteles e a noção moderna de ciência está na abordagem metodológica e no escopo abrangente do conhecimento. Aristóteles enfatizava a importância da observação empírica e da razão na investigação científica, mas ele não desenvolveu um método experimental, sistemático, específico, que se tornou característico, né? Logo lá na ciência moderna. Enquanto a ciência moderna está preocupada em valorizar a experimentação controlada e a verificação empírica rigorosa com métodos fundamentais de investigação, Aristóteles já estava confiando mais na observação direta mesmo, lógica e dedutiva de todo ser humano. Aí no que diz respeito ao escopo do conhecimento, as ciências em Aristóteles são mais amplas e abrangentes, incluindo disciplinas como a filosofia natural, física, a matemática, a ética, a política, coisa que a ciência moderna não faz, né? Porque o conhecimento ali na modernidade é mais fragmentado em disciplinas especializadas, com o seu próprio conjunto de métodos e áreas de estudo específicas. Além disso, Aristóteles concebia a natureza como teleológica. Inclusive, teleologia é um termo de um vídeo que eu já fiz aqui no canal, tá? Ele vê a natureza como teleológica com o propósito de que tudo tem a sua finalidade inerente. O que acabou influenciando o Aristóteles na abordagem da ciência para buscar entender não apenas as causas materiais das coisas, mas também as causas finais. Em contrapartida, a ciência moderna, ela tende a adotar uma abordagem mais mecanicista, focada em causas eficientes e materiais, sem atribuir exatamente um propósito final, intrínseco à natureza daquela coisa. Mas, apesar dessas diferenças, é importante reconhecer, gente, que Aristóteles fez contribuições significativas para o desenvolvimento do pensamento científico e filosófico. E muitos dos seus insights, das suas teorias, elas continuam a ser inspiradoras, irrelevantes e influentes até hoje. A noção moderna de ciência foi moldada por séculos de progresso e de mudança, mas ela tem as suas raízes na tradição filosófica e científica que remonta aos pensadores lá gregos e, principalmente, com grande participação, o próprio Aristóteles, que é como se fosse o, sei lá, o primeiro grande cientista do pensamento. E o que de grande Aristóteles fez, né, nesse contexto? Ele dividiu as ciências. Ele dividiu a ciência em três categorias principais. As ciências teóricas, as práticas e as poéticas. As ciências teóricas são aquelas que buscam compreender a realidade de forma contemplativa, sem a intenção de causar mudança prática nenhuma no mundo. Ele subdividiu essas ciências teóricas em física, que estuda a natureza, e as leis que regem também o universo material, e a matemática, que se concentra na investigação das quantidades, formas e relações abstratas. E também colocou dentro das teóricas a teologia, que seria o estudo do ser supremo ou divino. Uma forma de metafísica que explora a natureza e a existência de Deus ou dos deuses. As ciências práticas, elas também são divididas, tá? E orientadas para a ação e para a ética, buscando, assim, orientar a nossa conduta. Aristóteles identificou duas. A ética, que examina o comportamento humano e busca determinar o que é virtuoso e o que é moralmente correto. E a política, que estuda a organização da sociedade humana e os princípios que regem a vida em comunidade, como os principais campos que vão compor essa ciência prática, tá? Bom, e a categoria das ciências poéticas, que muitas vezes, né, acabaram sendo menosprezadas em comparação às outras duas, Aristóteles dedica ela à produção criativa, à expressão artística mesmo. E ele se concentra, essa poética, como escreve um livro sobre o que é poética, né, que é a poética, analisando ali a estrutura da poesia e do drama, explorando as técnicas usadas na criação de obras literárias e teatrais. Mas não se concentra, ou não é exclusivamente, só essa área que está dentro da poética. Tudo que é artístico estaria aí dentro, inclusive envolvendo áreas mais técnicas também. Bem, essa divisão das ciências, ela reflete a compreensão, assim, mais holística de Aristóteles sobre o conhecimento humano, que abrange a... desde a investigação, mas puramente contemplativa, até a aplicação prática na vida cotidiana. Também além de reconhecer a importância da expressão criativa, artística, na cultura e na sociedade. Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre os conceitos em grego, que é importante, tá? Os conceitos gregos para as três principais categorias de ciência, que a gente acabou de ver, são fundamentais para entender essa classificação. As ciências teóricas, que incluem a física, derivada da palavra physis, que também significa natureza, que se refere ao estudo da natureza e das leis que regem o universo material. A matemática, do grego matematicos, relativo ao aprendizado que abrange o estudo das quantidades, formas e relações abstratas. E a teologia, composta das palavras teos e logos, que a primeira é Deus e a segunda é estudo, né? Discurso, que é o estudo do ser supremo ou do ser divino. Agora, nas ciências práticas, elas incluem a ética, que deriva da palavra ethos, que significa caráter ou, sei lá, modo, orientação, modo de ser, referindo-se, então, ao estudo do comportamento humano e das questões morais, e a política, do grego politeia, que significa organização da cidade, que se refere ao estudo da organização da sociedade humana, incluindo questões como justiça, governo, amizade, vida em comunidade. E, por último, as ciências poéticas, elas são, assim, encapsuladas pela ideia de poética, né? Derivada da palavra poiesis, né? Que significa criar ou fazer, referindo-se ao estudo da criação literária ou artística, incluindo poesia e drama. Aí você me pergunta, Bruno, mas por que essa divisão? Aristóteles desenvolveu essa divisão das ciências com o objetivo de proporcionar uma estrutura abrangente, sistemática, para o estudo do conhecimento humano. Ele reconhecia essa complexidade da experiência humana, que inclui tanto a busca pelo entendimento teórico da realidade, quanto a aplicação prática desse conhecimento em questões éticas e sociais, e buscou organizar um sistema para isso. Quando ele categoriza as ciências de acordo com as suas diferentes abordagens e objetivos, Aristóteles acaba ajudando a organizar o campo vasto do conhecimento humano. E acabou facilitando também a compreensão através dessa sistematização, para a gente agora ver de forma quase que um mapa mental dessas estruturas. Essa divisão permite a integração de disciplinas, inclusive que são aparentemente distintas, como, sei lá, ciências naturais, matemática, ética, política, reconhecendo que todas elas fazem parte de um grande empreendimento humano de compreender o mundo e viver uma vida virtuosa. Além disso, quando ele inclui as ciências poéticas também nessa classificação, Aristóteles destaca a importância, eleva, inclusive, a importância da arte e da expressão criativa na vida humana, reconhecendo que essas formas de conhecimento também têm um papel vital na vida do ser humano, ao contrário do que diria Platão, que a gente agora vai diferenciar Platão e Aristóteles. A posição de Aristóteles em relação à divisão das ciências representa, sim, um desvio importante no pensamento do seu mestre Platão. Enquanto Platão enfatiza a importância das ideias eternas e transcendentes, Aristóteles dá mais ênfase em importância, a experiência sensorial e também a observação empírica, tudo isso como uma base para o conhecimento. Isso acaba se refletindo na inclusão das ciências naturais e da física nessa classificação de conhecimento, coisa que Platão não fazia, e acaba até buscando entender a realidade material através de uma investigação empírica, coisa que Platão também refutava. Além disso, Aristóteles procurava uma abordagem mais sistemática e pragmática para o estudo do conhecimento humano, organizando as ciências de acordo com as suas diferentes abordagens e objetivos. Enquanto Platão acabava se concentrando mais nas formas ideais, na busca pela verdade, numa coisa um pouco fora da materialidade. E aí Aristóteles está mais interessado, obviamente, na própria realidade, como ele percebia que os sentidos diziam muito, a experimentação dizia muito, e por isso o conhecimento devia estar arraigado na própria vida. Mas, Bruno, existe para Aristóteles uma ciência mais importante, apesar das três estarem juntas? Bom, a determinação da ciência mais importante dentro do sistema filosófico de Aristóteles pode até variar de perspectiva. Tem gente que vai dizer que a prática é mais importante, a teórica é mais importante, poucos vão dizer que a poética é mais importante, mas o importante é dizer que não há uma ciência que seja mais importante que as outras porque elas se codependem, elas se correlacionam, elas não só precisam uma das outras, mas elas funcionam em conjunto. A ética, ela é baseada numa teoria, a teoria, ela inspira uma poesia, a poesia, ela melhora a vida prática, percebe? Aristóteles valorizava todas essas ciências, reconhecendo a importância de cada uma delas, esse sistema, como parte integrantes do empreendimento humano de buscar o conhecimento e a compreensão. Uai, Bruno, mas e a metafísica? Ela não é importante? Como é que ela entra nessa história? Bom, na classificação das ciências propostas por Aristóteles, a metafísica, apesar de não explicitamente mencionada, isso é importante dizer, como uma categoria separada, claro que ela é amplamente reconhecida como parte das ciências e principalmente, principalmente não, e especialmente dentro das ciências teóricas. E a metafísica desempenha um papel fundamental em todo o sistema filosófico de Aristóteles. Ele, inclusive, considerava a metafísica como ciência primeira ou como filosofia primeira, porque ela investigava os princípios mais fundamentais e as causas últimas de todas as coisas. Mas a metafísica aborda questões sobre a natureza do ser, da existência, da causa, do propósito, e acaba explorando temas como substância, forma, matéria, potência, ato. Mas aqui, gente, uma coisa, embora ela não está destacada como uma categoria separada, ela é importante sim. Mas a gente precisa dizer que a palavra metafísica, ela não é dita por Aristóteles. O meta, nesse caso, seria o que vem depois, o que está além, o que está fundamentando a física. A gente usa essa palavra hoje para determinar o que veio até depois do Aristóteles, mas ali a gente chama de ciência primeira ou filosofia primeira. Filosofia primeira, ciência primeira, tá? Vamos lá. Essa expressão ciência primeira, ou em grego, né? Proto, prote, episteme, é uma ideia central na filosofia de Aristóteles, porque ela se refere à disciplina fundamental, básica, e mais abrangente, que fornece o alicerce para o estudo de todas as áreas do conhecimento. Para Aristóteles, a ciência primeira é sinônimo do que a gente chamou hoje de metafísica, tá? Mas essa ciência primeira é chamada assim porque ela busca investigar as coisas primeiras, os princípios mais básicos, fundamentais, que estão por trás de todas as coisas, abordando, então, questões sobre a natureza da existência, a realidade última, a causa primeira, e também o propósito último de todas as coisas. Portanto, a ciência primeira, ela é considerada alicerce do conhecimento filosófico, mas nem por isso ela dispensa as outras, entende? Então a gente não pode dizer que ela é a mais importante, por exemplo, porque ela só existe para sustentar alguma outra coisa. Bom, espero que tenha ficado claro para vocês. Esse vídeo, ele tem um intento também de se conectar a outros vídeos de filosofia da ciência que estão aparecendo aqui no canal, por isso, então, eu vou deixar aqui no final dois outros vídeos sobre filosofia da ciência para você assistir. E muito obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!